Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Cumprimentar todos na santa parte do seu Jesus. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma massa de tomate, um extrato de tomate bem facinho de fazer com ingredientes que você tem em casa, você pode fazer a quantidade que você querer. Aí nós vamos fazer aqui, tá bom? Espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like pra nos ajudar, tá bom gente? Fica todos com Deus e vamos lá ver o vídeo. Gente, pra não fazer a massa de tomate caseira, o extrato, vou usar aqui 6 tomates grandes, 7 tomates, mais ou menos 1,2 kg, mas você pode usar a quantidade que você querer. Vamos cortar em cubos pequenos, o primeiro passo, pra gente bater no liquidificador. Prontinho gente, terminei de cortar aqui o tomate, tirei a semente. Pode ser com a casca mesmo, porque vai bater no liquidificador. Vamos bater com um copo de água, 200 ml. Aí nós vamos pôr no liquidificador e vamos bater. Agora é só colocar água, né? Pra bater mais fácil. Porque o tomate já tem muita água. A gente vai bater agora. Já tá aqui batido, gente, parece um suco, né? Um suco de acelora, mas um suco de tomate. Aí nós vamos deixar aqui, aí nós vamos picar aqui uma cabeça de alho, uma cabeça de alho e uma cebola grande. Prontinho. Agora nós vamos levar no suco com 5 colheres de óleo ou 5 colheres de azeite. Aqui nós vamos usar o óleo. Vamos colocar um pouquinho de sal. Vamos deixar fritar aqui em mim, vai adorar a azeite, porque a gente vai arrumar. Agora eu vou colocar aqui o tomate pra ir cozinhar, né? Tá bom? Ficar aqui. Vai ficar certo. Fica tipo um suco, né? Aliás, é um suco. Vamos deixar aqui. Vamos deixar pãozinha. O volume dele vai ficar pela metade. Mais ou menos a metade que vai ficar. Também vamos colocar uma colher de açúcar pra diminuir a acidez, né? Pra ficar a massa de tomate bem saborosa. Colocar açúcar aqui. Pra tirar o acidez. Essa receita você pode fazer a quantidade que você querer. Pra usá-la só na hora. Ou pode estar congelando também. Essa aqui vai dar umas três porções. Aí coloca nas vasilhas, né? Ou no saquinho. Congela. Aquele tanto que você for usando uma porção. Agora vamos tampar aqui e deixar feijinho. Então, gente. Ficou pronto aqui. O tomate embaçou a câmara. Mas ficou bem cremoso. Ficou bem cremoso. Já deixei uns pedaços de tomate. Uns pedacinhos. Não deixei bater bem batido. Mas isso fica a preferência de vocês. Tá bem cheiroso. Tem bastante alho e cebola. Aqui vai diminuindo duas vezes. Vou fazer um macarrão hoje. Vou utilizar. Aí vocês podem fazer aí. Que é muito bom também. Olha como ficou. Ficou a metade. Que a gente colocou aqui, né? Que foi engrossando e diminuindo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Se vocês fizerem. Depois vocês falem pra nós. Como é que ficou. E até o próximo vídeo.